E aí, família? Nós saímos naquele naipão? Galera, mais um vídeo da nossa saga reagindo a TikToks e vergonha alheia. E hoje um convidado especial, né? Eu diria que o vídeo hoje é dele. Dele não, né? É uma homenagem ao grupo de existentes descendentes dele. A dupla, né? Que acaba não existindo mais. Uns choraram, uns riram, uns sarraram. Sarrador profissional. Conteúdo. Então é isso, gente. Vamos começar, então, reagindo ao Bruno Berti. O famoso sarrador profissional. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Berti. Sarrador profissional brasileiro. Vou sair no livro dos recordes porque eu estou há seis horas sarrando sem parar. Eu sou o menino que mais sarrou sem parar no mundo. Olha que legal. Acabamos aqui de chegar na página do TikTok oficial de Bruno Berti com essa belíssima foto do cabelo dele pegando fogo, né, Laura? Gente, eu acho esse cabelo lindo. Estou apelidando de mãos tentando se encontrar. É uma mão tentando se encontrar uma da outra. Porque o que é? A gente tá de quarentena, as mãos não podem se tocar. Fica cada um de um lado. Exatamente, Luiza. Tem um conceito. O Bruno sempre explicando pras crianças que assistem ele, pros adolescentes, que o Covid é sério. A gente não pode se tocar pra não transmitir a doença, né? Então, Bruno, parabéns. Então, acho que agora que a gente já respirou, já se acalmou, tomou uma água, a gente já pode enfrentar os TikToks do Bruno Berti, né? Conteúdo. Mostrei a coisa que ninguém tem em casa. Tô curiosa. Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal. Achei fofo. Mas espero que esse macaco seja sendo bem cuidado, hein, Bruno? E tem até fralda, né? Acho que sim. É. Qual que é o nome do macaco? Não sei. O nome do macaco que a gente viu aqui, ó, é Eron, gente. É, Eron. Eu duvido você sarrar no mercado, parte 1. Alguém tá duvidando? Eu não duvido, não. É, e ele vai fazer as partes outras, né? Ainda bem, porque a gente tá esperando isso. Várias partes pra gente reagir, fazer o nosso vídeo. A gente quer conteúdo, né? Eu duvido você sarrar no mercado, parte 1. Zé, eu duvido você sarrar no macarrão. Nossa. Cara, eu achei que ele ia derrubar aquilo tudo. Imagina, tu vai comprar um produto e ele foi sarrado pelo Bruno Berti. Quero um desconto no produto, por favor. Sarrar no carrinho. Sarrinho. Que lixo, já. Ô, senhor, sarrar no caixa? Sarrar no caixa. Caraca, que isso, gente? Gente, tá tudo bem com o Bruno Berti. Será que ele não tá mais com o Lucas, afetou ele? Eu acho que tá afetando. Nunca pensei que o Bruno Berti ia subir, né? Numa esteira de supermercado em plena quarentena, né? Que o sapado aí deve tá cheio de covid. Tu me promete uma coisa. Se nosso canal acabar, tu nunca vai fazer isso, por favor. Não posso prometer-te isso. Gente, sério, que coragem. Ele subiu no caixa e sarrou no caixa. Será que tinha alguém no caixa olhando, tipo... Se você não rir, eu não sou o sarrafos profissional. Acho que ele errou. Acho que ele errou. A gente tem que rir pra ele ser. Tá, vamos lá. Vamos fazer um esforço, Laura. Pô, ele é o sarrador profissional 6 horas sarrando? É, não é pra qualquer um, realmente. Gente, recorde mundial. Legal, vai, vai, vai. Nice. Ó. Bruno, a gente vai tirar uma foto pra você? Oi? A gente vai tirar uma foto. Pode? Vai. Posso só tomar um banho antes? Ele super preocupado de tomar banho pra ficar cheiroso. É, gente. Pra bater foto com os fãs. Galera, o Bruno Best tem cuidado com os fãs. Ele gosta de recebê-los bem. Ele toma banho até, gente. Porque, gente, tomar banho... É difícil tomar banho, né? Ou então, sacrifício muito grande. Pô, tem que passar água. Aquela água dói. Aí passar o sabonete dói também machucar. Deve ser aquele pingo gelado no meio do skate. Ai, Laura, horrível. Eu odeio tomar banho. Eu não tomo banho há 10 meses, acredita? E você? Ai, que sedor. Caí de skate e o Claudinho me salvou. Quem ser Claudinho? Claudinho e o Bochecha? Quero te encontrar. Quero te amar. Ah, por que isso? Avião sem bola. Piu, puxei pra joelê. Bruno Best. Senhor Lucas Best. É porque que é assim. Eu te quero a todo instante. Nem me auto-falante. Lucas Best, volta pra mim. Eu não consigo gravar vídeo sarrando Sem você pra tá me segurando Se eu cair, você tem que me salvar Lucas Best, por favor, me chame Quê? Eu amei um comentário aqui, ó. Pelo menos não sarrou no skate. Acho, diga. Não sei, porque eu ainda não vi o vídeo. Vamos assistir? Vamos. Para a audiência continuar, retiramos esse vídeo, Porque ele era imenso e muito chato. Agradecemos a compreensão de todos. Olha o que o Claudinho fez comigo. Devo demitir ele? Claudinho, você sabe, hoje eu... O tamanho da porta, né? Não é tão grande quanto a nova casa lá Que tem uma porta da Simone e Simaria. Você viu? Não. A Simone comprou uma mansão Que o tamanho da porta Dá pra botar quatro Simone. Nós. O tamanho da porta impressiona. Um dia muito especial Onde eu vou dar a tacada mortal Onde eu vou... Eu amei o estilo da Ventana. Não, é que ele soltou um peidinho Daí ele tá tentando que o cheiro saia Antes que o Bruno perceba e demita ele. Eu acho que não. Eu acho que ele soltou o famoso peido E está jogando pra frente Pro Bruno Bert realmente sentir E desmaiar com o peido. Você não acha que não? Pode ser, é uma técnica boa. Vamos ver? O campeonato de golfe Sim, senhor Me leve até o campo agora Agora mesmo? Sim, vou deixar minha bolinha Aqui atrás Tá bom Tá bom? Vamos lá? Pode ir já Vai cuidar Ô, senhor Tudo bem? Ai, isso eu achei engraçado O Taldinho Nosso pensamento de que O seu peido Foi pra água baixa Foi muito além, né? Bruno Bert sempre surpreendendo a gente Dueto Fazendo o pedido do McDonald's Com um sarrador profissional Gostaram? Tenho que ver para gostar Ok, tá jogando no carro Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mentira Para tudo Você é aquele brilho da sarrada Eu mesmo, ó Sarro comigo? Ai, aquele... Vou te eleger atendente do ano Você merece Sarro comigo Vou te candidatar A atendente do ano Seu Bert, tá sabendo de tudo Qual vai ser o seu pedido? Meu Deus do céu Calma, peixão Deu com calma Batata que a gente vai acompanhar Pode pôr Aham A bebida vai ser coffee Ele tá gemindo, cara Pode pôr Pode pôr, gata Pode pôr Picles Pode pôr picles Bota bastante picles Bota mostarda Ai, bota um ketchup também Uma maionese Tudo bem Coloca também, por favor Algo mais? Só isso Isso, agora nem frente ao painel Muito obrigada, tá? Deu uma boa Já vai estar Opa, assim, ó Ó Isso, maravilhoso Você gosta, né? Se quiser eu volto Mais uma vez pra estar com você O que ele falou ali? Bubu Saco medo Ai, agora sim Olha o que o meu vizinho está fazendo Será que é um brownie bem gostoso? Ué Meu vizinho está fazendo um churrasco delicioso ali E não me convidou Peraí O seu ar nem não é um chocolate, né? É um iPhone Acabou de lançar Ah, iPhone 13, né? É que é uma parceria De chocolate com o iPhone Daí fizeram esse de diamante negro Alô, é da polícia? Na hora que eu queria denunciar uma aglomeração aqui do meu... Sabe o que me lembrou essa boca dele? Esse movimento que ele fez com a boca? Então me lembrou Sabe quando tu bota o aparelho? Ai No primeiro dia E tu não consegue falar direito Tu não consegue se acostumar É tipo isso, né? Nossa Super Ai, gente Agora o vídeo aqui, ó Encontro de Bruno Berti com Elize Mario, gente Nós amamos o Elize Mario Ele é um fofo, gente Vamos lá Eu e o Marius Tem vários Marius, né? Amamos uma linda dupla Oi Tata? Não, Bertinho O que você tá chorando? Eu fui banido da live por sarrar demais Tá tudo bem? Não tá Eu fui banido Calma, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai te animar Mario, eu só sarrei por 8 horas Eu consigo sarrar bem mais Ai, eu tô muito triste É um bolinho Tá gostoso? Mas isso tá gostoso? Receita da palmerinha Que fofo Tem um monte de gente pedindo pra reagir aos vídeos do Mario Mas, gente, a gente adora, sério Não vamos, ele é muito fofo Perto dos que a gente reagiu aí O Mario, assim, ó É uma Hello Kitty Oi, Letícia, né? Porque os que tem ali, ó, gente, ó Chegou Chegou, né? Ah, gente, chegou bosta, né? Posso comer ele sarrando? Fica bem, tá bom? Pode Nham, 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 nham Adorei o vídeo, adorei o vídeo, adorei o vídeo Não troco minha crush por nada Quem perdeu a balança hoje, hein? Pega a tela de tesoura Pega a tela de tesoura Você perdeu Você perdeu Eu posso ter perdido o meu jogo Mas não perdi o amor da minha vida Você Que viagem é essa, velho? O Mario me ensinou a chegar em uma menina O que acharam? Aí, Bruno E aí, Mara? Aquela ali não é a sua crush Oh my gosh Ela mesmo, Mario Mano, você já tem que entender o que você vai fazer pra impressionar ela Mas eu só sei sarrar Vai, mostra aí que você sabe Ó Sarra comigo? Hum, não tá muito bom Faz de novo Sarra comigo? É, pode ser que... É, pode dar certo Sarra comigo Sarra comigo Sarra comigo Entendi Sarra comigo Aí, agora sim Agora Agora, moleque Tô esperando Vai dar certo Vai dar caga nele isso sim Vai dar... Tá bem Sarra comigo Mano Ele conseguiu Não, Mara Nós conseguimos Sarra comigo Sarra com a gente Sarra com o mundo A vida é só pra se viver Calma, calma, calma Eu não vou deixar mais ele fazer isso contigo, tá? A partir do momento você é nosso Se a gente vai cuidar de você Que viagem é essa, véi? Para! A gente é tão feio assim Tão natural Quanto a luz do dia Nada foi combinado Tudo foi arquitetado Hoje ninguém vai estragar meu vídeo Eu vou colocar uma máscara Depois vou tirar Sarra, profissional e Mário O que acharam? Vamos ver o que a gente achou desse dueto, né? Vou acertar ele na cesta Ai Que isso? Caramba, desculpa, Maria Eu não sou Maria Desculpa? Já pedi desculpa Eu não sou a Maria Eu sou o sarra do profissional Respeita ele Ah, ele nem falou o nome dele Ele falou que é a profissão, né? Sarra comigo Ai É que você tava na frente também Na frente da onde? Na frente da cesta, ué Você não sabe que eu sarro em todo lugar Na cesta Eu adoro sarrar Ai, lá vem Gosto sarrar na pesquete E na cama elástica Sarrador é profissional Tá bom O que eu posso fazer pra você me perdoar? Sarra comigo? Não, não gostei dessa opção Que tal cineminha amanhã às oitenta? Ah, cineminha, sarradinha, pipoquinha Oh my god Oh my god Achei engraçado E até o Mário comentou ali, ó Irmão demais Então quer dizer que ele aprovou esse doente Ele gostou E eu acho que eles vão sair juntos pra ir pro cinema, né? Opa Muito obrigado Não precisava, cara, não Eu que fiz E o Claudinho Muito obrigado, viu? Ah, obrigado Opa Gente, eu acho que é com esse vídeo que a gente encerra essa saga Bruno Berti Talvez trazer mais vídeos Eu quero assistir mais Não, eu tô cansada Cara, eu vou te falar assim, ó Que os vídeos do Bruno Berti são vergonha alheia Mas a vergonha alheia é ultrapassada por sonífero Eu senti mais sono do que vergonha alheia E também tem aquele fato de a gente não entender nada que tá acontecendo Tem esse pequeno detalhezinho Tá bem, show Se vocês querem mais vídeo da saga TikTok vergonha alheia Comenta aqui embaixo, tá? Que a gente traz então a parte 5 pra vocês Parte 5 E gente, olha só Dá o like Compartilha com seus amigos esse vídeo Comenta muito aqui embaixo, tá? E também segue a gente em todas as redes sociais TikTok, Instagram É tudo arroba nós faria Não tem erro, tá? E o que nós faria se vocês É tudo bem E o que você quer jr Jodobi E aí Jodobi Jodobi